Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta. Eu estava gravando vídeo de comprinhas e decidi mostrar para vocês um produto que eu recebi aqui, olha. E o que é isso aqui? A Hugs, ela teve uma promoção que é seis meses, promoção mais abraços, né? Onde você compra produtos Hugs e aí você faz o seu cadastro e você tem direito a seis prêmios, né? Durante seis meses. Então eu tinha comprado as fraldas, eu até mostrei para vocês nas comprinhas e aí eu fiz o meu cadastro. Então eu já resgatei dois prêmios. O primeiro prêmio nós resgatamos foi um ensaio fotográfico em um estúdio aqui participante daqui da minha região de Manaus, tá? Então era um ensaio fotográfico infantil que a gente tinha direito de cinco fotos, sim, cinco fotos. Mas aí nós acabamos resgatando dois prêmios porque eu fiz compras e cadastrei no CPF do Bruno e fiz outras compras e cadastrei no meu CPF. Então a gente teve direito a dez fotos, que foi a que a gente até usou no aniversário de um aninho da Landa. Vou deixar mostrando para vocês aí alguns momentos lá durante a sessão de fotos e as fotos em si, tá? As fotos não eram, só era o estúdio, o cenário. Eu levava as fotos, eu levava roupa, levava tudo, tá? As fotos não eram trabalhadas e a gente fazia parte do regulamento. Mas eu amei o resultado, eu gostei demais. Vocês viram como ficou fofo? Muito fofinho, né? A Landa ficou linda. E aí o segundo prêmio nós resgatamos foi livro, né? E aí, gente, eu fiquei muito feliz porque o clube participante lá do momento era o clube de leitura Quindim e esse clube de leitura já estava na minha lista de desejos. Por quê? Eu já tenho pesquisado sobre clube de leitura para assinar para a Landa, né? Esse mês, assim, está muito complicado financeiramente por conta de viagem, aniversário, né? Quem, inclusive, ainda não acompanhou o aniversário da Landa tem todos os preparativos, tem um grande dia aqui no canal, tá bom? Então, a gente resolveu, decidiu assinar um clube de leitura para a Landa no próximo ano. E aí, esse Quindim, gente, é muito bem recomendado, né? Eu já tenho, eu já estou pesquisando sobre leiturinha, tem esse Quindim, tem outros aí que eu até esqueci o nome, mas que eu já estou pesquisando. Quando eu vi que era o Quindim que estava participando da promoção Hugs, eu fiquei mega feliz porque, gente, eu vou ter oportunidade de conhecer, né? O trabalho deles antes de assinar. Então, eu achei super, assim, maravilhoso. E aí, eu consegui dois kits, um no CPF do Bruno e um no meu CPF. E eu não sei se é o mesmo kit, estou torcendo para que não seja ainda, não abrir, vou abrir junto aqui com vocês, tá? Então, até o momento, nós resgatamos apenas, estou abrindo aqui, tá? Nós resgatamos apenas dois prêmios, tá bom? Quem sabe eu faça o próximo vídeo mostrando os outros prêmios resgatados, tá bom? Vou abrir aqui para vocês. Mas antes, deixa eu mostrar a embalagem, né? Vem assim, olha, Quindim, clube de leitura, e aqui vem o nome da Landa, porque você cadastra o nome do seu filho lá, eu achei muito bom. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Me desculpe se eu estiver falando baixinho, tá, gente? Porque a Landa está aqui do lado, dormindo com o pai dela. Eu vou ter que cortar aqui só um minutinho. pronto. Ó, abri aqui, tem toda a embaladinha no papel bolha. E só veio o livrinho mesmo, né? Para quem, eu acho que é, eu acho que só veio o livrinho mesmo, para quem é assinante, você recebe outras coisas, né? Vem livro, vem mapa de leitura, vem uma série de coisas lá. Ah, e o livro que eu recebi foi O Pai da Mamãe, olha, de Cristiane Gomes, Odilon Moraes. Depois de um dia na praia com o avô, uma menina faz uma importante descoberta sobre a ação do tempo, dos laços familiares e a beleza disso. Ai, já quero ler. Ai, deixa eu abrir aqui o outro, né? Ai, vamos ver. Tomara que seja de outro livro diferente. Ai, tomara, gente. Talvez campanha eles devem ter selecionado apenas o mesmo livro para várias pessoas, né? Exclusivo da campanha. Vamos ver. Acredito que sim, que seja o mesmo. Acredito que... Ah, peraí, aqui veio mais coisa, veio um cartinho aqui. Eu acho que é porque é o seguinte, eu assinei e... É porque tu faz assinatura, né? O primeiro mês é grátis e você pode cancelar assinatura a qualquer momento. Então, esse daqui, eu acho que foi o do Bruno, que eu cancelei antes de chegar, algo assim. Não sei, mas aqui mandaram o recadinho, deixa eu ver. Eu acho que é o mesmo livro. É o mesmo livro. Muito triste, infelizmente. O pai da mãe, olha. Vou ver se eu vou presentear alguém. E aqui eu recebi um recadinho, olha. Quinjin, clube de leitura, querido assinante, seja bem-vindo ao clube Quinjin. E aqui tem alguma... algumas informações. Ah, aqui veio, ó, o mapa de leitura para adultos. Eu acho que eles viram na hora de selecionar, que era para a mesma criança, né? O pai da mamãe. Aqui é o clube mapa de leitura para adultos. É porque assim, ó, tu recebe o mapa de leitura do livro, tá vendo? Mapa da mamãe. E aqui tem as instruções sobre conteúdo, falando as informações sobre o livro, tá? Dicas de leitura, vem, vem, assim, bem detalhando informações sobre o livro, tá? Então, é isso. Esses foram, por enquanto, os dois prêmios resgatados da campanha Mais Abraços Hugs. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem sabe em breve outros prêmios resgatados, tá bom? Já ative as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo. E se você gostou do conteúdo do vídeo, dê o seu joinha aí, que me ajuda muito. E se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, tá bom? Vim fazer parte da nossa família. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!